Dei beleza, eu sou o Velberan e estou aqui pra trazer mais um Game Debate, desta vez para falar sobre a maior praga da oitava geração de consoles, os jogos inacabados e cheios de bugs que estão lançados mesmo assim. Por que isso ocorre e como podemos fazer para evitar eles? É isso que vamos ver neste podcast, e como podcast, a informação do vídeo é só o áudio mesmo, as imagens são gameplays aleatórios que eu gravei e eu vou deixar o link para elas aí na descrição. Então se você não quiser assistir o gameplay, você pode só ir ouvindo o vídeo enquanto faz outra coisa. E também quero agradecer muito a todos vocês porque atingimos a marca de 300 mil inscritos no canal. E para comemorar, vamos fazer uma live de bate-papo com os inscritos neste fim de semana. Eu ainda não programei o dia, mas fique ligado lá na nossa fanpage no Facebook ou no Twitter que quando tiver tudo certinho vou avisar por lá daí, beleza? Não deixe de participar, mas chega de conversa e vamos para o debate então. As expansões e correções via download para os jogos ficou bem popular na geração passada, lá na geração do Playstation 3, do Xbox 360 e do Wii, fora os jogos para PC, é claro. Graças a essas atualizações, se os jogadores estivessem reclamando de um bug ou quisessem alguma melhoria para os jogos, os produtores podiam fazer ela lançar por download e o jogador ia ter essa melhoria sem precisar comprar um jogo novo. Os produtores também podiam expandir seus jogos, lançando novas missões, novas personagens e vender isto como conteúdo adicional às tais das DLCs. No começo tudo isso era uma maravilha, mas logo as desenvolvedoras viram nisso a oportunidade de encher o nariz de grana. E a sétima geração de videogames foi marcada por jogos lançados pela metade para que a outra metade fosse vendida como DLC. Depois de muitos protestos e muitas brigas, a maioria dos produtores fizeram uma revisão em como elas iam vender este conteúdo adicional, e hoje em dia tem DLC ainda, mas não é mais um sistema tão agressivo quanto era antes, ou pelo menos não é um problema tão grande já que apareceu um problema ainda maior. Justamente por esta facilidade de atualizar um jogo depois que ele é lançado, tem muitos jogos sendo lançados sem ser finalizado. Não é o caso de um jogo sair e o pessoal achar um bug e a produtora ter que corrigir com um patch lançado depois. Bugs em jogos sempre existiram e provavelmente sempre vai existir. Isso daí não tem como evitar, por mais que os desenvolvedores façam testes sempre vai passar alguma coisa que só os jogadores vão achar depois. Isso daí tudo bem. A reclamação é com jogos lançados com bugs enormes que seria impossível passar se algum teste fosse feito no jogo. Isso sem falar de jogos com online desbalanceado e jogos que saem faltando conteúdo mesmo. Foi mais ou menos esse o caso recente do Street Fighter V, que causou muita revolta nos jogadores por ter sido lançado com pouco conteúdo e a Capcom falando que vai lançar isso em patch futuros. Na verdade quando você vai comprar o jogo, na descrição dele está informando todo o conteúdo que ele tem e também o plano de lançamento dos conteúdos futuros. A princípio ele tá com pouco conteúdo offline, mas o online tá bem competitivo, bem balanceado e tudo mais. Até aí tudo bem. O que não tá bem é que quando o jogo saiu, os servidores não aguentaram as partidas online e ele passou vários dias derrubando salas, caindo toda hora impossibilitando o pessoal de jogar e tudo mais. Então praticamente não tinha como jogar. Se você não queria treinar, ficar na sala de treino lá treinando ou então fazer os modos de sobrevivência, você não tinha o que fazer com o jogo nos primeiros dias. E isso sim revoltou muita gente que comprou o jogo e não pôde jogar até que a Capcom consertasse tudo isso. Mas agora os servidores estão melhores e o online lá está tudo certo. Mas a mesma coisa não aconteceu com um outro jogo que eu peguei recentemente, o Plants vs Zombies Guardian Warfare 2. Eu tinha jogado primeiro, tinha curtido pra caramba e estava esperando a sequência. Já tinha jogado beta, me interessei pelo conteúdo, peguei ele assim que saiu. Mas pra minha surpresa o online dele estava todo desbalanceado. Uma classe em específico do jogo estava roubado pra caramba e não deixava ninguém jogar aquilo lá direito. Algumas semanas depois eles lançaram uma correção para essa personagem que estava muito overpower, mas aí vimos que o problema de balanceamento não era só com aquela personagem. Os mapas do jogo, apesar de esteticamente serem bem interessantes, não estavam adequados para aquele tipo de jogo e sempre dificulta muitas coisas para quem está no ataque. Consequentemente, quem está na defesa vai acabar ganhando bem rápido, o que deixa o jogo online chato pra caramba. Como resultado, menos de dois meses depois, o online desse Plants vs Zombies Guardian Warfare 2, que é um jogo feito para jogar online, já está praticamente morto. Um outro exemplo bem desastroso que aconteceu já faz algum tempo foi com Assassin's Creed Unity, que quando saiu apareceu tantos bugs e tantos vídeos mostrando as falhas do jogo, que a Ubisoft acabou se tretando com alguns youtubers, ficou feio pra caramba o negócio e e tentou apagar as más impressões distribuindo DLCs e jogos para quem já tinha comprado conteúdo antes. E essas coisas não acontecem só com as produtoras grandes, produtoras pequenas podem ter problemas também. Há pouco tempo saiu A Lenda do Herói, um jogo brasileiro que estava sendo muito aguardado, e boa parte do jogo estava funcionando bem, apesar de ter algumas coisas desbalanceadas e fora de lugar. Porém, chegando mais pro final, dava pra ver que tinha muita coisa que simplesmente não estava pronta. Tinha algumas partes que a música estava desincronizada, tinha uma fase que estava sem música nenhuma, e isso que o ponto principal do jogo são as músicas, e o que é mais esquisito é que o jogo estava sem encerramento. Você derrotava o último chefe e já subia os créditos sem salvar a princesa nem nada. Várias dessas coisas foram corrigidas algum tempo depois via atualização e inclusive colocaram o cutscene pro final. A razão que a produtora deu para tudo isso daí foi que eles tinham que cumprir o prazo que tinha dado porque o jogo já estava atrasado demais e poderia chatear o pessoal que tinha ajudado na campanha de crowdfunding. Afinal de contas, esse foi um jogo desenvolvido com dinheiro arrecadado dos fãs, fora também todo o pessoal que já tinha comprado por pre-order. O Cole das Antigas, junto com Araújo do Caps Lock, fizeram um vídeo bem completo explicando tudo isso daí, eu vou deixar o link para ele aí na descrição, assista depois que acabar isso daqui, beleza? Caso você queira saber mais sobre o assunto. Tem inúmeros e inúmeros casos de jogos que foram lançados pela metade ou com bugs horríveis, e não é o caso de eu falar de todos aqui, se vocês quiserem vocês podem até comentar aí quais jogos que vocês lembram que saíram mais ou menos nessas condições, eu posso até fazer um vídeo depois só falando dessas coisas. Mas o último que eu quero citar aqui, foi o que eu também achei o mais crasso de todos, que foi do jogo Tembo. O Elefante Badass, desenvolvido pela Game Freak e distribuído pela SEGA. Eu comprei ele também no lançamento para o PC e o arquivo dele não carregava o jogo. Simplesmente assim, eu comprei o jogo e não consegui abrir ele para jogar. Algumas horas depois, a SEGA lançou um update corrigindo o erro. Basicamente, alguém alterou alguma coisa do arquivo executável antes do lançamento, e eles botaram o jogo na Steam de uma forma que a gente não podia abrir o jogo. Assim, um erro de estagiário estúpido pra caramba, que não dá nem pra imaginar como que os caras conseguiram passar uma coisa dessas e lançar o jogo assim. Mas então, por que que todas essas coisas ocorrem? Por que que os desenvolvedores lançam jogos inacabados para sair completando o conteúdo depois? Ou pior ainda, cheio de bugs, para que os jogadores testem e eles possam corrigir depois que recebem as reclamações? Eu li muitos artigos a respeito disso daí, inclusive de pessoas que trabalham na indústria, e todos eles apontam para a mesma causa. As Publishers. As empresas que encomendam os jogos e bancam eles. Pra quem não sabe, a produção dos games normalmente é feita por duas empresas. A desenvolvedora é aquela que vai meter a mão na massa e vai fazer o jogo mesmo. Vai programar, vai criar, vai fazer os gráficos e tudo mais. A Publisher vai pegar esse jogo e vai colocar no mercado, vai vender ele. O problema é que normalmente são as Publishers que encomendam os jogos da desenvolvedora. Por exemplo, a Sony quer um novo God of War. Eles vão entrar em contato com a Santa Monica, que é o estúdio que produz o jogo. Vão acertar o preço, o prazo, a Sony vai pagar o estúdio e o estúdio vai desenvolver o jogo e entregar para a Sony vender. É mais ou menos assim que funciona para a maioria das companhias, exceto, claro, para as companhias que produzem e também distribuem. Mas se as coisas sempre funcionaram assim, o que mudou pra ficar pior? Mais exigências e menos tempo de produção. Hoje em dia, pra um jogo fazer sucesso, não basta ele só ser o jogo que ele sempre foi. Além de fazer o que ele se propõe a fazer, ele precisa também de conteúdo adicional, missões secundárias, easter eggs, cutscenes cinematográficas. Se é um jogo de tiro, ele tem que ter mais armas e mais opções do que os jogos concorrentes. Se ele é um jogo de sandbox, ele precisa ter um mapa maior também do que seus concorrentes. Se é um jogo de corrida, vai precisar de mais carros e por aí vai. E todo este conteúdo tem que ser produzido para o jogo dentro do mesmo prazo de desenvolvimento que ele sempre teve. Então vamos dizer que uma publisher encomendou de uma desenvolvedora um AAA de sandbox com um mapa bem grande. Eles pensaram, não, GTA tem um mapa de um tamanho de umas três cidades mais ou menos. Vamos fazer um mapa do tamanho do estado, tipo o Texas, que é um dos maiores. Encomendam isso daí da desenvolvedora, dão prazo de dois anos para eles desenvolverem e uma quantia X de verba. Eles anunciam o jogo para começar a captar feedback e também para começar as pré-vendas. Prometendo algum carro exclusivo, algumas armas douradas e tudo mais. O que chama atenção dos jogadores é que o jogo vai ter o tamanho do Texas, cheio de coisas para fazer. E todo mundo fica doido porque vai ser um dos maiores sandbox do tipo que vai ter na praça. E então sai o rumor de que o GTA 6 vai ter um mapa do tamanho dos Estados Unidos. E de repente esse outro mapa do outro jogo que estava em desenvolvimento, que só era do tamanho do Texas, fica sem graça. Nos fóruns, no Youtube, nos blogs e tudo mais, todo mundo fica tirando sarro do joguinho lá, que tem um mapinha michuruca e todo investimento que a publisher tinha feito neste jogo está sendo ameaçado. Então o que eles fazem? Vão lá e falam para a desenvolvedora aumentar um pouquinho o tamanho do mapa. Colocar ele do tamanho dos Estados Unidos e mais o México? Aí já está mais do que o GTA 6. Só que o jogo está prometido para daqui a dois anos. Já tem o pessoal que comprou na pré-venda, a desenvolvedora já usou o dinheiro, não está afim de devolver para ninguém e fala. O prazo de desenvolvimento é o mesmo. Se vira aí. E a desenvolvedora vai ter que fazer agora um jogo com o dobro ou triplo do tamanho e no mesmo prazo. Normalmente também com a mesma verba. Seja lá o que eles conseguirem entregar neste prazo, será publicado. Afinal de contas, a publisher não está muito aí para a qualidade do jogo mesmo. O que ele quer é que o jogo tenha o maior mapa porque sabe que assim o jogo vai vender, sendo bom ou não. Claro que eu exagerei um pouco no exemplo, mas este tipo de coisa anda acontecendo muito. Principalmente quando a publisher não é a mesma que desenvolve o jogo. Cada vez mais exigência por conteúdo e cada vez prazos menores. E este é o grande mal que está assolando a indústria dos games hoje em dia. Principalmente entre os jogos grandes, os tais dos AAA. Pra chamar atenção pro título e parecer que é melhor do que os concorrentes. As publishers falam que ele vai ter o melhor gráfico, o maior conteúdo, a melhor história, a melhor experiência, a maior quantidade de armas, de tempo de jogo e tudo mais. E óbvio que com essas promessas os jogadores se interessam. Só que eles não conseguem entregar tudo isso que prometem porque eles prometem demais. Tá que nem político em época da eleição que promete, promete, promete e não consegue cumprir nada. E por incrível que pareça, essas táticas ainda funcionam. Os jogadores ainda compram muito o hype. Ficam sabendo lá, nossa, aquele jogo vai ter um mapa do tamanho dos Estados Unidos mais o México. Eu vou fazer já minha pré compra lá pra ganhar o carrinho exclusivo e a pistolinha dourada. Isso daí ainda funciona. Mesmo depois de tantas decepções. Vocês que estão acompanhando os jogos hoje em dia, que estão pegando os lançamentos. Comente aí para nós qual foi a última vez que você pegou um jogo que ele tinha exatamente tudo que você esperava dele. Eu mesmo acabei torcendo o nariz pra maioria dos últimos jogos que eu comprei. É claro que não são todas as produtoras que apressam o seu desenvolvimento para cumprir prazos. Mas ainda assim a gente vê vários jogos que tem atrasos terríveis porque a publisher quer entregar tudo que prometeu e dar conta do hype. Alguns exemplos né, o Uncharted 4 que está sendo adiado já faz um ano. O Zelda do Wii U que foi anunciado bem no começo da geração e até agora a gente está sem data para o lançamento. O Final Fantasy XV que já cruzou uma geração e vai ser lançado agora no final do ano e espero que seja lançado completo. E o The Last Guardian que também cruzou geração e a gente está sem saber quando ele vai ser lançado, se é que ele não foi cancelado lá nas surdinas né. Mas de qualquer forma, esses estúdios estão fazendo certo. Estão atrasando o desenvolvimento para entregar uma coisa completa pra gente. O problema é que se o projeto atrasa demais, ele acaba gastando muito dinheiro, acaba ficando com a tecnologia ultrapassada e nem sempre consegue atingir as expectativas. Ou então acaba sendo cancelado porque ficou caro demais. Só que de qualquer forma isso daí é um outro assunto para um outro vídeo. Vamos falar sobre os jogos incompletos mesmo e o que podemos fazer para que as produtoras parem de lançar jogos assim. Para que eles voltem a lançar um jogo completo que você pode pegar no lançamento, colocar no videogame e se divertir com ele. Que não é nem a questão de não ter paciência, de esperar a produtora lançar um patch para corrigir ou lançar o resto do conteúdo que ficou faltando. O problema mesmo é que a gente fica se sentindo enganado e até traído de ter confiado nos caras para comprar um jogo assim meio às cegas. E ele não vir do jeito que a gente esperava. Mas então, como que esse cenário pode se reverter? As publishers vão continuar lançando jogos incompletos enquanto os jogadores continuarem comprando. Não adianta porcaria nenhuma ficar xingando em fórum, fazer vídeo dando rage porque o jogo saiu bugado e tudo mais. Se tá entrando grana, os caras não param. O único feedback que publisher entende é dinheiro. Então a primeira coisa é parar de fazer pre-order e parar de comprar jogos no primeiro dia. Ah, mas eles estão oferecendo um carrinho de brinde lá? Não! Dane-se o carrinho exclusivo de brinde. Espera o jogo sair, espera sair os reviews de lugares que você confia. Dá uma analisada, vê se vale a pena, vê se tá legal mesmo e aí sim você compra. Se você não gosta de spoilers, que também é uma das causas pro pessoal apressar um pouco a compra, Fica meio afastado da internet por um ou dois dias, mas não compre jogo no primeiro dia. Espera sair as reviews e aí sim você decide. A segunda coisa é exigir mais qualidade e menos quantidade. Pra que um jogo precisa de um mapa do tamanho dos Estados Unidos? Quanto tempo você vai levar pra explorar tudo isso? Bem menos tempo que você vai levar para enjoar do jogo e procurar outro, provavelmente. Jogos de corrida, ah aquele jogo lá tem mil carros, quantos carros desses você vai usar? Precisa disso? Não precisa. Daí você pensa, não, mas eu tô comprando, eu quero mais. Só que não é bem assim que funciona. Cada coisa que eles colocam no jogo vai tempo de desenvolvimento, vai dinheiro. E se eles gastam muito tempo enfiando um monte de conteúdo, eles vão gastar menos tempo refinando o conteúdo que tem. Então sempre olhe com desconfiança quando as produtoras prometem números muito absurdos, conteúdo muito absurdo. E para isso vem o terceiro ponto. Se você gosta de game e gosta de se informar sobre isso, vale a pena também você entender um pouco como que funciona a produção dos videogames. É muito comum, por exemplo, o jogador querer que um jogo tenha a mesma qualidade de outro, mesmo que os estúdios sejam de tamanhos completamente diferentes. Um caso bem típico é o de The King of Fighters 14, que teve muita gente criticando os gráficos que estava muito longe do Street Fighter V. Mas será que os gráficos não estavam a mesma coisa porque o pessoal do estúdio era preguiçoso ou porque eles não tinham recurso para produzir um jogo com um gráfico melhor? Fora que eles decidiram investir em quantidade, já que o The King of Fighters 14 vai sair com três vezes mais personagens do que saiu no Street Fighter V. Mas de qualquer forma, todo personagem que eles colocam, todo modo de jogo que eles colocam, qualquer conteúdo que entra no game, leva tempo de produção e dinheiro. Algumas pessoas exigem dos estúdios conteúdo adicional como se fosse só apertar um botãozinho e esse conteúdo adicional aparecesse, mas não é. E muita exigência pode acabar afetando a produção. Claro que eu não estou falando que a gente não pode exigir, não pode pedir mais conteúdo e tudo mais. Só que temos que ter coerência no que exigimos. A quarta coisa é exigir que as publishers coloquem na descrição do jogo ou então nas caixas, quando é mídia física, que o jogo ainda está em desenvolvimento caso ele não tenha sido completado. Por que isso? Realmente pode acontecer de acabar a grana do estúdio e eles não terem como terminar o jogo, e por isso eles lançam o que tem para as primeiras cópias que eles vendem ajudar a terminar o projeto. Isso é uma coisa que acontece muito, principalmente com estúdios independentes. Eu até que não acho ruim que eles lancem um jogo mesmo sem ter terminado para eles conseguirem verba para terminar, mas tem que avisar caramba. Tem que ter transparência nisso daí. Inclusive a Steam tem o programa de Early Access justamente para casos desse tipo. Então não tem desculpa para uma produtora lançar um jogo incompleto sem avisar os jogadores. E nós temos que exigir isso daí deles. Seguindo essas coisas, com certeza em pouco tempo o cenário nos games vai ficar bem melhor para nós. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, afinal de contas aqui é o Game Debate. Eu só começo a discussão, vocês continuam aí nos comentários. Fale aí pra gente o que você acha que causa esses jogos incompletos e também o que podemos fazer para melhorar esse cenário. Deixe os seus comentários, não esquece de clicar no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se é a primeira vez que está aqui no canal, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!